Você é novo aqui? Por que te colocaram aqui? Não, não, não. Pá, tá falando comigo. São as vozes. Não, eu não vou fazer isso com ele. Ele é meu amigo. Tu não é meu amigo, né? Diz que é meu amigo. Diz que é meu amigo. Ele tá vendo? É meu amigo. Eu não vou fazer isso com ele. Ele fica mandando apertar seu pescoço. Que coisa não dá a ver, né? Eu devo apertar seu pescoço. Olha. Uma muriçoca. Vê se tu consegue ver. Tá aqui. Ela tá aqui, ó. Ah, fugiu. Culpa tua. Culpa tua. Te colocaram aqui por quê? Não sabe, não. Eu também não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Pensando bem. Por que me colocaram aqui? Eles disseram que eu fui um menino mau. Eu não fui um menino mau. Eu não lembro de ter maltratado ninguém. Eles disseram que eu não podia brincar com... Eu não podia brincar com facas, com esses negócios. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Você quer brincar de faca comigo? Deixa que sim. Não. Por quê? Você não disse que era meu amigo? Você não disse que era meu amigo. Tô brincando, seu povo. Tem um joguinho que eles deixaram a gente... A gente jogar aqui, mas... Eu não tenho ninguém pra jogar. Faz muito tempo que... Eles não deixaram ficar aqui... Com alguém. Falar com alguém. Por que você veio pra cá? Hum? Você... Vai passar quanto tempo aqui? Eles nunca vim buscar a gente. A última vez que meu pai e minha mãe disse que vieram me buscar... Eu acho que isso faz o quê? Um, dois... Um, dois... Um, cinco... Ou vinte e dez anos. Eu não sei. Eu tô percebendo os pelos nascendo no meu rosto. Talvez ele não passe o tanto tempo. Cinco anos é muito? É, né? Mas eles não vieram me buscar. Isso é muito triste. Eu tô bom aqui. Eu não tô sozinho. Eu tô com eles, ó. Tá vendo? Tu não tá vendo, nem ouvindo. Tá fazendo doido. Não seja eu, né? Seja você. Para. Eu não vou fazer isso com ele. Ele é meu amigo. Eu já disse. Meu amigo. Eu sei. O que será? O que tá acontecendo agora? E se a gente brincar, se eu te jogar de lá de cima da cama do quarto? Se, assim, se você cair e não acordar mais, você perde. Se você acordar e ficar vivo, você ganha. A brincadeira saudável, sadia e não vai fazer mal para você. Ou vai? Eu não sei. Eu não sei. Ele dizem pra mim que isso é a lua, mas eu não sei se a lua, eu não acredito nisso. Eu não acho que a lua, a lua parecia ser maior. Se esse aqui é a lua, eles disseram que pegaram a lua do céu e deixaram aqui pra mim. Mas talvez seja a lua mesmo, porque desde quando eu entrei aqui e fiquei nesse quarto, eu nunca mais vi a lua. Então talvez essa seja a lua. Não, eu não vou dar a você, não. Não vou dar, não. A lua não é sua. Não, eu tô brincando. Então... Por quê? É minha lua. É minha lua. Quer? Porque imagina, eu também não vou dar. Mas nunca mais vi a lua, então talvez seja essa da lua mesmo. Ele não me deixa brincar com outra coisa, ele só me deixa a lua. Eu vou te mostrar, tu quer ver minha coleção? Mas vai ver sim. Tem que ver. Eu tô querendo mostrar minha coleção. Permita-se. Deixa aqui. Eu tenho isso aqui também. Deixa eu te mostrar. Eu tenho isso aqui. Hum. Isso aqui não é bacana? Eu nunca soube desvendar como é que eu resolvi isso. Você sabe como é que eu resolvi? Tenta aí. Se eu tocasse fogo, aqui ninguém ia ver. Algumas pessoas iam morrer. Mas ninguém ia ver. Ninguém ia saber que fui eu. Teve uma vez que eu peguei um guarda e eu acabei sem querer, sem querer, jogando 37 pedras na cabeça dele. Ele foi parar em coma. Mas não conta pra ninguém não que fui eu não. Vi, por favor. É segredo meu. Senão eu vou ter que sumir contigo também. Não é brincadeira não. Não conta pra ninguém não. Já que somos amigos, você tem que guardar meu segredo, né? Eu nunca tive um amigo. Eu nunca tive. Por que ninguém quis ser meu amigo? O único amigo que eu tive desapareceu. Eu sumi com o corpo dele, mas... O pessoal ficou com a arma de mim. A gente brincou de esconde-esconde, eu escondo o corpo dele, mas nada demais. Minha família inteira não quis saber mais de mim. Foi por isso que eu nunca posso brincar com coisa pontiaguda. Olha. Eu nem sabia que eu tinha dedo. Eu tenho outro. Outro. De onde veio isso? Será que era daquela mulher que morava comigo? Eu não sei. Talvez daquela senhora que era casada. A maridão não vai sentir falta dela. Não vai. Até porque a maridão não tá mais aqui. E vai achar que tá mamãe. Não bata na minha esposa. Não bata. Deixa minha esposa sozinha. Deixa minha... Eu te avisei, pai. Não fazia aquilo. Eu te avisei. São as vozes de novos. Não, eu te avisei, pai. Não bata na minha esposa. Aí eu apaguei com os dois. Aí eu vou esquecer nada dele. Foda-se, eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu não quero ficar muito tempo, não. Ah, que bacana. Uma parede branca. E já tava assim quando eu cheguei? Tu chegou primeiro aqui? Foi mesmo? Por que eu fiz isso? Olha. Olha, eu vou tocar em você. Olha, olha. De novo. Que coisa doida, né? A vida é doida. Tu já comia biscoito? Eu não gosto de biscoito. Às vezes quando eu como biscoito, eu fico meio agitado. Fico meio maluco. Mano, eu não deixava comer biscoito. É. Não, eu não posso comer biscoito, não. Mas se eu comer biscoito, será que eu fico meio agitado também? Eu gosto de agitado. Já ouviu falando de socadinho. Eu não gosto de quem fala bolacha. Mas quando eu falo bolacha, as pessoas ficam com erva de mim. Ah, não é bolacha, biscoito. Eu digo. Aí eu vou e bato pra cima delas. Aí o doutor vem de você não pode estar solto. Eu digo. Mas eu não gosto. Ele falou bolacha. Eu disse que era biscoito. Ele ficou discutindo comigo. Não, mas ok. O certo pra mim é bolacha, não biscoito. Mas deveria ser biscoito, não bolacha. Então como é que é bolacha ou biscoito? Tu gosta de socadinho? Eu gosto de socadinho. Então socadinho de religião que é muito, muito bom. E às vezes quando eu comer socadinho, eu fico meio agitado também. Porque eu acho que deve ser uma quantidade de sódio, né? Eu fico meio azogadinho. Eu fico. Aí eu fico. Aí depois eu. Deve ser da hora, né? Também. Eu tô falando muito? Tô não? Então, aí vem. Eu só consigo me acalmar quando eu escutava ASMR. Minha mãe botava ASMR pra eu dormir. Tem um canal muito bom. Você sabe o que é ASMR? Não sabe não. É uma coisinha que o pessoal. É uma coisa que o pessoal usa pra dormir. É bem da hora. Tem um canal até chamado bom com fé. Que ele fica assim, ó. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Eu amava o bordão dele. Mas depois que ele não parou de fazer, me deu vontade de meter a mãozada na cara dele. Só que eu não conheço ele. Nem como é que eu faço isso com ele, só não conheço ele. Mas se o dia eu venho na rua, eu dou a mãozada nele. Parou de fazer, tudo bom. É bom perceber isso. Será que ele ia me responder se eu falasse com ele? Eu gosto muito do vídeo dele. Tu quer assistir ASMR comigo? Tu não gostou disso? Eu acho que eu vou tu gostar. Tu gosta de andar. Se tu não gostar, não vou assistir ASMR comigo. Eu acho que tu não vai ter mais de perna pra ir a lugar nenhum. Então, se eu quebrar tuas pernas, tu não vai precisar ir pra fora. Não vai poder não assistir comigo. Porque tu não vai poder andar. Então vai ficar parado comigo. Boa ideia. As forças. É, então eu acho que eu vou quebrar a perna dele. Então, adulto. Gosta de ser, mas vai assistir comigo? Então tá bom. Então bora assistir, né?